Pessoal, segunda parte da matéria nossa é a respeito das funções da linguagem. Na aula anterior eu expliquei para vocês, as funções da linguagem estão ligadas à teoria da comunicação. Na teoria da comunicação nós temos seis elementos de comunicação. Correspondente a esses seis elementos de comunicação nós temos seis funções da linguagem. Na aula anterior nós já estudamos as três funções que são consideradas as três mais importantes, porque são as três que mais aparecem no Enem e no vestibular. Lembra que nós trabalhamos com uma inteligência estatística, que é tentar identificar nas questões de Enem, de vestibular, até de concursos mesmo, quais são os temas mais cobrados. Dentre os temas mais cobrados, das seis funções da linguagem, na aula passada nós já trabalhamos as três funções que são consideradas as três mais cobradas, pelo Enem e pelos vestibulares. Que nós trabalhamos o quê? A função referencial, que é aquela que está centrada no referente, na informação. A função metalinguística, que é aquela que é a língua explicando a própria língua, a arte explicando a própria arte. E a função emotiva, que é aquela que está centrada no sujeito. Agora, nas questões mais difíceis, do Enem, do vestibular, dos concursos, normalmente essas que nós vamos estudar hoje, que são as três que menos aparecem, que é a função conativa, função poética, função fática, elas aparecem nas questões mais difíceis comparando com aquelas lá. Então, vamos tomar cuidado. Primeira que nós vamos estudar aqui é a função conativa, gente. Grifem comigo aí, muito importante, o seguinte. Um texto pode ser produzido predominantemente com a intenção de interferir no comportamento de alguém. Então, se fosse para a gente analisar aqui qual seria o verbo característico da função conativa, é esse interferir. A função conativa é chamada também de função apelativa, porque ela procura apelar no sentido de chamar a atenção. Apelação no sentido de convocação, chamamento, chamar a atenção da pessoa que está sendo alcançada por aquela mensagem. Ok? Também destaque aí para mim, gente, quando a linguagem é usada com essa intenção, diz-se que está em jogo a função conativa, denominada também de apelativa ou persuasiva. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, que seja o Enem ou o vestibular, eles podem cobrar esses três nomes, que vocês podem dar um destaque especial aí. Aqui, ó, função conativa, também chamada de função apelativa, também chamada de função persuasiva. Ok? Bom, nessa função da linguagem aqui, é importante que a gente tenha noção o seguinte. Assume aí, gente, algum destaque que eu quero que vocês grifem aí para mim, apenas o seguinte, uso de verbos no imperativo. Primeira coisa que caracteriza aqui a função conativa ou apelativa. O uso de verbos no imperativo. Segunda que eu quero que vocês destaque aí são os vocativos, porque, como eu disse para vocês aqui, apelar é chamar, convocar, invocar. Então, vocativos. Terceira, palavras ou expressões que envolvem apelo e provocam a mobilização do receptor. Ok? Muito bem. Linha de baixo, vocês vão destacar para mim uma palavra-chave importantíssima também, que é o seguinte, texto de caráter conativo. Então, quando a gente estiver diante de um texto de caráter conativo ou apelativo, o que eu quero que vocês destaque aí na sequência? Nem sempre a intenção de interferir no comportamento das pessoas vem explícita. Dá um destaque aí para mim na palavrinha explícita. Então, existem alguns textos em que a função de persuadir, de convencer a pessoa que está lendo ou que está ouvindo aquela mensagem, vem de maneira implícita. Então, há casos em que ela vem dissimulada aqui no sentido de implícita, né? Aí, o objetivo é tornar esse efeito mais efetivo. Normalmente, para não deixar evidente que aquele texto está sendo usado para convencer a pessoa. Vamos para o número dois, pessoal. Número dois, agora, o que nós vamos trabalhar? A função poética. A função poética, vocês têm que tomar muito cuidado, porque, normalmente, nas questões de Enem e vestibular, tentam confundir a função poética com a função emotiva. Vamos diferenciar de maneira bem sintética. A função emotiva, o próprio nome já diz, é aquela centrada nas emoções, nos sentimentos, na subjetividade, no eu. A função poética, ela está centrada na mensagem, na estruturação da mensagem, no modo como se diz determinada coisa. É só relacionar que a função poética, como o próprio nome diz, está diretamente ligada à poesia. Então, você viu um poema, você vai pensar em função poética. Ok? Vamos trabalhar, então, a função poética de maneira mais detalhada. O que eu quero que vocês grifem? Grifem comigo o seguinte. A língua pode ser usada para finalidades práticas, como transmitir informações, dar instruções, registrar ocorrências. Lembra que nós já trabalhamos isso, né? Quando nós trabalhamos as utilidades da língua. Então, a língua, ela pode ser usada, a língua como meio de comunicação, veículo de comunicação, instrumento de comunicação, ela pode ser usada de diversas formas. São as chamadas finalidades práticas da língua, ou utilidades práticas da língua. Todas essas aqui, agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Ali destaquem também, ó. Mas também pode ser explorada com a intenção de produzir o que se convencionou chamar de prazer estético. Dá um destaque para mim aí, por favor, gente, no chamado prazer estético. O que é o prazer estético? O prazer estético é o elemento central da arte. Então, seja uma peça teatral, seja um livro, seja um filme, uma crônica, uma novela, um quadro pintado, qualquer coisa que você veja que seja objeto artístico, a principal identificação é qual o prazer que aquilo me traz. Se trazer um prazer no nível artístico é o que nós chamamos de prazer estético. Então, vamos destacar aí o que seria o prazer estético. Grifem ali comigo. Sentimento prazeroso provocado pela apreciação de uma obra de arte. Então, essa é a definição de prazer estético. Sentimento prazeroso provocado pela apreciação de uma obra de arte. Ok, pessoal? Na sequência aí, vamos continuar destacando aí que também é muito importante a gente continuar no conceito. Olha aí. Nesse caso, o modo de dizer passa a ser tão importante quanto o que se diz ou até mais. Então, veja bem aí. Por que eu pedi para vocês destacarem isso? Na função poética, o conteúdo da mensagem é importante. Mas a maneira como a mensagem é apresentada é muito mais importante. Então, quando nós pensamos num poema, nós não pensamos em conteúdo de poesia. Quando nós pensamos num poema, nós pensamos na estrutura. O que é um poema? Escrito em versos que, de conjunto, conjuntamente, formam estrofe. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Seguindo aí, gente. Destaquem comigo ainda. Ó, a escolha das palavras e os mecanismos de combinação devem levar o texto a chamar a atenção do interlocutor sobre o modo como ele foi arquitetado. Então, na função poética, o texto, ele é projetado, ele é estruturado, arquitetado. Por isso que nós falamos aqui que a escolha das palavras na função poética é fundamental. Não só a escolha das palavras como o mecanismo de combinação. A mesma coisa ocorre na música. Por que nós ouvimos uma música e nos emocionamos? Porque o prazer estético provocado por aquela música é arte. Arte no seu estado mais puro. Feito com? Através da escolha das palavras, da combinação das palavras, do ritmo, da musicalidade. Tá certo aí, gente? Para isso, exploram-se as possibilidades da língua que seriam estranhas em outra função. Aí não precisa grifar, mas o que acontece muito na poesia? Transgressões anorme. Então, a poesia livre. Liberdade restrita de expressão. Busca de efeitos especiais com as palavras. Então, veja que a função poética nós detalhamos. Agora vamos trabalhar um pouquinho a função fática, gente. Aparece muito pouco no Enem, mas já teve questões. Também aparece muito pouco nos vestibulares, mas eu me recordo muito aí que nós já vimos questões e está no nosso caderno. Então, vamos analisar aí a função fática? O que nós vamos trabalhar da função fática? Primeiro, vamos destacar a primeira linha aí, que é introdutória, muito importante. A língua pode ser usada com o propósito de manter vivo o contato entre os interlocutores. Então, a função fática, a principal especialidade dela é demonstrar que o canal de comunicação está aberto. Então, veja que a função fática, ela está centrada no canal de comunicação. Ok? Outra coisa que eu quero que vocês continuem comigo aí é, Nesse caso, a preocupação do emissor é saber se a sua voz está chegando ao ouvido do receptor com a clareza desejada. Então, quando o Enem cobrou, por exemplo, a função fática, era evidente esse cabareto. Então, era uma crônica em que um dos interlocutores ficava só repetindo lá, Alô, 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 e do outro lado ninguém entendia nada. Então, o canal de comunicação não estava aberto. A comunicação estava interrompida. E pedia lá para identificar qual a função da linguagem que estava presente. Respondia a questão só com a palavrinha alô. Quando disse alô e não continuou a comunicação, foi só um teste que não deu certo do canal de comunicação, Era evidente que você deveria observar ali que nós estávamos diante da função fática. Ok? Continuem aí destacando para mim que é muito importante o seguinte, gente. É, e muitas vezes falamos só para não permitir que o silêncio nos separe das pessoas. Praticamente, nesses casos, o conteúdo de verdade do que se diz não interessa. Isso é muito marcante também na função fática. Enquanto nós vemos lá, por exemplo, a função referencial, que está centrado no referente, na informação, A função fática, ela não está preocupada com o conteúdo de verdade, ou seja, com o conteúdo do texto. Isso não interessa. O que é mais importante na função fática? É o estabelecimento da comunicação. Ok? Então, olha aí, pessoal. Só para a gente revisar de maneira bem sintética, bem breve. Na aula de número um, então, observem comigo. Quando nós estávamos estudando ali, eu expliquei para vocês. Trabalhamos as funções da linguagem, são seis os elementos de comunicação. As três primeiras funções da linguagem, que mais aparecem no Enem, nos vestibulares. Função referencial, que é aquela que está centrada no referente. Função metalinguística, que é aquela que está centrada no ato de explicar, a arte explicando a própria arte. Função emotiva, que é aquela que está centrada na emoção, na subjetividade. E aí nós fizemos uma comparação entre a função referencial e a função emotiva. A função referencial é mais objetiva e a função emotiva é mais subjetiva. Nessa segunda parte da nossa aula, então, nós estamos estudando aqui essas três funções da linguagem. A conativa, a poética e a fática. Primeiro que nós estudamos a função conativa, que tem outros nomes que vocês têm que lembrar que aparecem, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Quais são? A função conativa, ela é também chamada de função apelativa ou persuasiva. O principal objetivo dela é chamar a atenção, convencer. Ela é muito característica das campanhas publicitárias. Por isso que nós marcamos ali como característica o uso de verbos no interativo, de vocativo, de palavras ou expressões que envolvem o apelo, provocam a mobilização do receptor. A função poética, ela está centrada no quê? No modo como se diz, no modo como se enuncia a mensagem. Quando eu penso em poema, gente, eu não penso no conteúdo de poesia. Eu penso na estrutura poética. Organização em versos, organização em estrofes. E por último, nós trabalhamos aqui o quê? A função fática. Que é aquela que nós falamos, que ela não está centrada no conteúdo de verdade que está sendo comunicado. A função fática, ela tem como principal objetivo o quê? Testar o canal de comunicação. E principalmente, permitir que esse canal de comunicação permaneça aberto. Dando vazão à comunicação. Vamos lembrar que as funções da linguagem, elas são fundamentais para as questões de interpretação de texto. Normalmente, no Enem, nos vestibulares, as questões de função da linguagem, elas trabalham muito a noção de interpretação de texto. Já expliquei para vocês que hoje, qualquer prova de língua portuguesa, mais de 60% da parte de língua portuguesa é interpretação de texto. Então, analisa comigo. Numa prova de 20 questões, você vai ter 12 questões voltadas para a interpretação de texto. Mas não é só interpretação de texto no sentido de procedimentos e estratégia de leitura. Interpretação de texto relacionada a esses temas. E um dos temas mais relacionados à interpretação de texto são as funções da linguagem. Ok, pessoal?